Eu voltei pra sarjeta Perdi dinheiro no choro Meu bem Eu tô bebendo de novo Você quis me dar uma vida boa Mas eu sou daqueles tipos à toa Eu sou assim como leva a ruim Eu sou um homem de bar Eu não consigo evitar Eu tô no vício e tá muito difícil largar Eu faço parte da escória Eu viro a noite na esbórnia Na esbórnia Passei o fim de semana Enchendo a cara de cana Meu bem Você ainda diz que me ama A polícia vive na minha cola Se eu vacilo eles entram no sola E é por isso que eu tô Vindo embora Eu sou um homem de barra Eu não consigo evitar Eu tô no vício e tá muito difícil largar Eu faço parte da escória Eu viro a noite na esbórnia Na esbórnia Na esbórnia Na esbórnia Solo aí, Fabio Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo